A equipe do Bahia Motor foi até o Rio de Janeiro e conferiu de perto o lançamento da picape Duster Orochi. Agora, rodamos com ela pelas ruas de Salvador. Confira só o nosso test-drive. A Renault Duster Orochi é a grande vencedora do troféu picape do ano de 2016. Lançada este ano com a proposta de ser uma opção competitiva entre as picapes compactas e as médias, a Orochi foi o único produto totalmente novo a ser lançado na categoria este ano. E, portanto, foi a única concorrente. E nós, do Bahia Motor, rodamos com ela pelas ruas da cidade. E aí, moçada? Está na hora de mais um test-drive aqui no Bahia Motor. Hoje nós vamos testar a Duster Orochi com, claro, o nosso piloto oficial, Fernando Hust. E aí, está preparado, Fernandão? Preparadíssimo. Vamos testar essa máquina para ver as notas que a gente dá para qualificar ela. Você sabe que é um 2.0, a nova picape média. Aliás, é a primeira vez que vai existir, que existe uma picape média no Brasil. É a Duster Orochi. Você vai testar esse carro pela primeira vez. Ela é a plataforma da Duster, né? Isso. Está preparado? Agora. Então, meu amigo, o carro é todo o seu. Vamos embora, que o test-drive está ficando profissa, viu? Bora, Fernando! A Duster Orochi é fabricada em São José dos Pinhais, no Paraná, e foi desenvolvida especificamente pela divisão da Renault, que cuida dos países latino-americanos. As opções de motores são 1.6 16 óvulas de 115 cv e 15,9 kg, e um 2.0 também de 16 óvulas, só que com 148 cv e 20,9 kg. O câmbio pode ser manual de 5 ou 6 velocidades, de acordo com a versão escolhida. Pois é, Fernando acabou de chegar aqui agora. E aí, Fernando? Como é que está o carro? O que você achou do motor do carro? Aqui, nesse pedacinho que você andou na areia. A primeira impressão é que o motor é muito robusto, uma resposta muito grande. Agora só deu para passar até uma terceira marcha, mas a gente vai dar uma continuidade nesse test-drive. E o visual, o design do carro, o espaço interno? Muito bom, muito bom. Vamos fazer uma avaliação melhor, vamos dar uma voltinha aí para fazer uma avaliação melhor. Primeira impressão que ficou, nesse pequeno espaço aqui de areia que a gente está testando também, que é que você... de 0 a 10 o carro? Eu daria 8 com um motor com resposta muito boa, um motor elástico e está me surpreendendo por enquanto. Então vamos nessa, vamos para a segunda etapa do test-drive que é na pista. Bora? De pista você entende também, né? Se fosse por agora. Vamos nessa! Apesar de ser baseada no SUV Duster, a Oroch tem dimensões diferentes, ligeiramente maiores. São 4,69 metros de comprimento e 1,82 metros de largura com 1,69 de altura, além de 2,82 metros entre eixos. Em relação ao Renault Duster, é 37 centímetros mais comprida, com 1 centímetro mais alta e tem 15 centímetros a mais entre eixos. Já a caçamba comporta 683 litros de carga, segundo os números oficiais da Renault. Os 683 litros da caçamba são alcançados graças a 1,17 metros de largura e 1,35 metros de profundidade. A capacidade de carga em peso é de 650 quilos. O motorista conta com oito anéis de fixação rebatíveis, sendo que cada um suporta 50 quilos. A tampa da caçamba sustenta até 80 quilos, para garantir o maior espaço e a carga, além da facilidade de acomodação na caçamba. O espaço interno é o de um autêntico SUV. São 5 lugares para acomodar todos os passageiros com muito conforto e ergonomia, e 4 portas independentes para facilitar a acessibilidade. O volante é ergonômico, bancos com ajuste e o mídia-nave são apenas alguns detalhes. Pois é, Fernando, você que já testou o carro tanto na areia quanto na pista, o que é que você achou disso aqui, Fernando? Esse motor? O motor é forte, me surpreendeu bastante, o motor com a resposta muito rápida, os engates bons, gostei muito. Gostei que o motor está forte, é um motor bem superior ao 1.6 que eu conheço. Então, o que é que a gente pode dizer do novo Renault 2, ter tanto na areia quanto no asfalto? Surpresa, totalmente surpresa, porque foi um carro que teve uma resposta muito boa, achei o motor muito elástico, o carro surpreendeu. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho